Morre sem registro, sem nome, mas um personagem pobre na laje escondendo a cara Aqui no anúncio do pipa, recepciona viatura bala As fornas peça lá, que nóis tá no veneno Enquanto houve injustiça, o bang é monstro mesmo Apologia ao crime, é a forma que nóis vive, tio As fornas peça lá, que nóis tá no veneno Enquanto houve injustiça, o bang é monstro mesmo Apologia ao crime, é a forma que nóis vive Quem nas antigas, só via água pelo carro pipa Não teme a seca mundial prevista Já resistiu ao inferno desde o parto, forçado em casa com a mãe Socando a própria barriga drogada Não existe nenhum não, quando o lente do peito não sai mais Agora é fazer besteira ou assinar abandono de tapaz Mas é pior que vender o rim do próprio corpo Pra garantir o alimento dos pifetes novos Fugir da seca, solitário na carona dos outros Morrer mendigo em São Paulo, sem ver a família de novo Não teme a seca, solitário na carona dos outros Não teme a seca, solitário na carona dos outros Não teme a seca, solitário na carona dos outros Não teme a seca, solitário na carona dos outros